Fala aí rapaziada, sua vida de meus parceiros, olha quem eu encontrei aqui cara, o Top Mundial Carry Mobazane Ele, se eu não me engano, eu já trouxe ele jogando de Granger aqui no canal, então se você quiser ver ele jogando de Granger Assiste uma partidinha dele ao vivo, o link da playlist de Top Reacts Mundiais está na descrição, beleza? A partida já começou né cara, tá 2x1, mas ele por enquanto não pegou um kill nada, então dá pra gente... E ele liberou o level 4 agora, então basicamente ele fez Red, limpou lane, fez Douradim, pegou aquela junglezinho que tem ali em cima, tá ligado? Aquela junglezinho que tem aqui mais ou menos e pronto, já tá o level 5 Então ele só tá farmando né velho, ele deu uns tapas na torre também Chegou o Exborg, vai dar uma explodida ali no Mino, nossa vão conseguindo finalizar o Mino Rapaz, o Exborg jogou bem, ele acabou puxando o Mino pra torre juntamente com o Heritage, que causou um bom dano O Mino foi de oferenda, foi pra vala, o Grokin já morreu duas vezes, tá passando mal O time dele tem Ling também, o que é muito bom, o time dele tá full AD, tem um showzinho também O showzinho é showzinho AD moleque, vamos ver aí Se o Mobile Zane vai enregaçar a partida velho Bem galera, esses dias aí é o seguinte cara, o meu celular ele tá quebrado Eu levei ele pra arrumar, deixei ele lá, tá ligado? Mas o cara não encontrou peça, beleza, peguei ele Hoje eu levei ele lá, agora eu só vou pegar ele quarta-feira, fui em outro lugar obviamente né Eu espero que o cara consiga arrumar dessa vez Porque o meu celular é meio chato de deixar peça Rapaz, linda a jogada do Grocão, jogou o cara pra cima E o finalizou, uma assistência aí pra carrezinha Até por isso que eu não tava trazendo gameplay, coisa do tipo Sabe o que eu fiz cara? Nesse final de semana galera, no sábado e no domingo Eu joguei com meu celular, minha mina tá de prova Que eu joguei com meu celular com som bugado, estourado, tá ligado? E eu joguei numa conta Smurf, eu fui do épico ao mítico apenas em dois dias Jogando full solo cara Eu tinha muitas dicas e assuntos pra falar sobre isso Passar algumas dicas só de coisas que eu percebi que pelo amor de Deus Mas, como eu levei meu celular pra arrumar hoje, não é possível Enfim, na play, o time dele fez uma boa jogada Que ele conseguiu ali pegar um kill Mas logo em seguida o time respondeu e acabou finalizando o time dele inteiro O Mino novamente jogou muito mal O Mino... eu não reparei... na verdade eu reparei que ele jogou muito mal O Mino ele não ultou cara Já é a segunda vez que o Mino vai ser... o Mino é um tanque muito cirúrgico, sabe? Porque o Mino, velho, ele é um tanque se ele não tiver com fúria Ele não ultar... ele não faz nada, tá ligado? Ele é aquele famoso tanque que só fica ali pra tomar dano Preenchendo... poluindo a visão, tá ligado? Então é meio complicado, ó Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Que tá fazendo uma play ali do Ling contra o Grok e o Mino E novamente os tanques erraram O Grok acabou salvando o Harrod Os tanques não estão jogando muito bem Mas, né, carry late game é cavalo, né, fi? É um herói quase que imparável Quem vai ter que meio que parar essa carry ali do outro lado que eu tô vendo é o cajão Rapaz, tão invadindo o blow do Ling ali na sagocidade Sagocidade, sagocidade, meu Deus, nem sei o que eu falei às vezes Sagacidade, nossa, sagacidade É, mano, consegui falar A tensão se aprome, rapaz Showzinho AD, né, complicado, tadinho do showzinho Showzinho é difícil de clicar Deixa eu me dar uma bolsa Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano Toda vez que vocês são uma bolsa Parece que as coisas não dão muito bom pra ele, tá ligado? Mas vamos lá, ele tem a de carry zona Ele fechou a cemitar, beleza Ele fez esse item aqui pra dar mana Que é um dos itens aí principais pra fazer o... Como que é o nome? Pra fazer o confronto, beleza Olha lá, ele já fez o item de rouba-vida do confronto Nossa, ele puxou Ele deu um pulinho meio errado ali Meio errado não, meio mal Ele acabou pulando ali pra cima do Granger Boa jogada no Mina agora Jogou todo mundo pro alto Mas um pouco atrasado, na minha opinião, sinceramente O show tentou fazer uma play ali pra cima do Granger Debaixo da torre Acabou dando um kill Aí o Grock foi, deu um kill também Hummm Vou falar pra vocês O Lingue também tentou fazer uma graça ali Mas o Lingue ainda não tem dano Aí o farm dele tá bem abaixo Mas olha o farm do Mulozane É o segundo melhor farm do game Só perde pro Granger mesmo Mas é porque Granger Ele tem esse potencial, né, velho De... Ai, rapaz Ele tem esse potencial de causar mais dano Nossa, o Lingue passou igual um raio ali Nossa, velho O Lingue passou igual um raio ali Tentando finalizar o Lingue Tá de teleporte, velho E com emblema mágico, mano É, eu não posso dizer se é meta ou não, né Eu joguei um pouquinho de Lingue Inclusive, Lingue foi um dos heróis que eu joguei Pra pegar o mítico aí Solo, tá ligado Cara, pra vocês terem noção Eu só joguei de Lingue uma vez na minha conta Na minha última live que tá aí no canal E eu ganhei, tá ligado Meu, foi uma partida linda Porque eu não sabia usar o Lingue Eu testei na Ranked Tava jogando bem, mais ou menos Só que, tipo, meu time tava tomando um couro, tá ligado E eu levei o top lane inteiro e dei GG, moleque Foi linda, mano E aí, só que aí, o que que eu fiz? Como eu tava na Smurf Eu comecei a treinar de Lingue, tá ligado E eu ganhei, tipo, umas... Eu acho que eu ganhei umas 5, 6 partidas, assim Tanto que o Enhid tá 100%, velho Na conta Smurf, tá ligado E eu aprendi que o segredo do Lingue é usar a 2, mano É... A gente pensa que é a 1 que a gente usa pra fugir, tá total, né Mas a 1 a gente usa é pra percorrer pelo mapa Pegar a visão E a 2 que a gente usa pra atacar e fugir, velho Pô, mano Quando eu assisti uns caras jogar O Moria, né Que é meu dúo Fiquei vendo a live dele e tal Quando eu me toquei nisso Eu apliquei isso na gameplay, mano Regacei de Lingue Lingue é muito overparde Minha namorada me chamando enquanto eu gravo o vídeo O que que foi? O que que é na americana? Eu pensei em álcool Mas o que que é? É um celular? Não É o que? É um negócio que eu tô pesquisando pra sua mãe Ah, tá legal Tá vendo? Vocês tem que procurar coisa pra mãe de vocês Vocês procuram coisas pra mãe de vocês Nas lojas americanas? Lógico que não Vocês só querem roubar chocolate, mano Eu sei, mano Eu sei Quem que não vai ter na americana Se quer roubar um chocolatinho? O Mino foi pra bala O Lingue tá levando o top de bananas Eu acho que o time inimigo tá meio com medo Não sei dizer Ou o time inimigo tá tentando armar uns baits Que não tá dando muito certo Eles acabaram entregando o top E talvez o mid Só que não Beleza, X-Barg Chegou ali pra segurar o mid O mid é fundamental de segurar Só que o Lingue tá lá no top Até agora, mano Ah, eu comprei essa skinzinha do Lingue Mas nem usei ainda na minha conta principal, né? Pô, tá coisa muito legal, velho Nossa, a Karr quase finalizou Vai finalizar? Finalizou o Kaja O Kaja tá magro Não é possível Tomou muito dano, né? Ele tá com build bem de suporte Por isso que ele tá papelzíssimo Fez a turtlezinha O Heart Heart tá farmado, hein, mano? Tá bravo Nossa, o time dele Tá muito farmado Mas Mobile Zane Ele também Isso tá muito farmado Olha, esse minão é muito ruim Já era pra ele ter lutado Já, mano Caralho, ainda bom Ele tá com o Alfeitiço Ah, o teleporte Nossa, o minão é ruim, mano Cara, eles se vão Não vou dizer que foi uma sorte lascada Mas eles jogaram muito bem coletivamente Quando eu digo eles Eu tô falando o Grock e a Karr, velho Porque o Grock Deu a cabeçada Levantou o Heart A Karr finalizou A Karr deve estar top farm Do time dela Lógico Ela tá com farm Extremamente superior O jogo está todo na O jogo está todo na mão da Karr Mas do outro lado O Granger tá cavalo também Só que na moral, mano Eu que sou meio em tanque, mano Eu acho o Granger muito forte, sim Mas, cara Eu Eu, particularmente eu Eu prefiro enfrentar Granger que Karr, mano Na moral Karr fechou três itens ali, ó Agora ela tá fazendo cinturão, mano Karr fechou cemitarra Confronto E algum item de velocidade Seja Hum Como eu posso dizer Nossa Nossa Boa jogada Lolita O Kaj já foi muito devagar Era pro Kaj até pegar da Karr Mas mesmo assim A Karr conseguiu sair vivo Mas os tanques novamente morreram O Mino é muito ruim mesmo Todo perdido Todo atrasado na play Ainda tá fazendo item de rotação Vai tankar Menos do que já vem tankando É complicado, velho É complicado Então, velho A Karr quando fecha esses treinos Necessariamente não precisa ser o bastão dourado Beleza, mano Pode ser foice da corrosão Pode ser Enfim Item que dá velocidade de ataque, mano A Karr quando fecha um item de velocidade Confronto Olha, agora o show jogou bem Pegaram o Heart Tacou ele na torre Vai finalizando ele Beleza Double kill pra cima da Lolita O Movozinha tá jogando muito O Ling ainda tá na play Tá Vai tirando o Imortal do X-Borg Boa jogada do time Rapaz Vai finalizar o X-Borg O Broca Contentou a play ali O X-Borg ainda saiu vivo Danadinho Conseguiram finalizar o Ling Conseguiram finalizar o Broca Nossa O time inimigo respondeu muito bem Mano Esse Ling é ruim, velho Esse Lingzinho tá ruim Mas a Karr está cavala, meu filho Acabou morrendo Mas o showzão Fez uma boa play Sobrou apenas o Kajinha Será que ele vai fugir Mino Nossa, esse Mino é muito ruim, mano Nossa Meu Deus Que Mino ruim, velho Esse Mino é muito ruim, mano Que Mino ruim, mano Cara, agora aquele Ota, mano Ele tá mais atrasado Que menstruação de grávida, mano Meu Deus do céu Esse Mino tá igual criança no Carrefour, mano Criança no shopping No hipermercado, tá ligado? A mãe fala Filha, fica aí Que eu vou ali rapidinho A criança fica Mãe Não me queixa, mãe Meu Deus Essa skinzinha do Ling é bonito Não, é um dos melhores membros de treino Rapaz, tá rolando uma treta ali Ah, o showzinho acabou garantindo blue Beleza Esse Ling precisa de blue, né Esse Ling Doidaço, mano Esse feitiço louco aí Porque com esse feitiço, mano Ele perde maior potencial de crítico De penetração Ou de velocidade, sabe? E com esse feitiço, então Eu acho que o Mobazen Eu acho Eu não sei Imagino eu que ele está em trio, velho Eu acho que é ele Nossa, ele tá com o Ling, mano Eu pensei que Não, é PT, né? É PT Eu pensei que era trio Eu pensava que era Carry, Show e Grok Porque eles estão jogando muito bem Nossa, mas o Ling Tá no trio deles, mano Então tá bom, né, mano? Rapaz, o Lolitinha Tá fazendo uma play Tomou-lhe uma ult Da Lolita na boca, mano Nossa, o Grok Conseguiu salvar a Carry Linda jogada do Grok Beleza O Ling Também tá Utando ali Mas atrasado Com a menstruação de grávida Beleza O Granger finalizou um Acho que o Grokão Vai sendo finalizado também Nossa, mano Finalizaram o Grok Eu vou falar pra você, hein, mano Nossa, mano Lógico que isso aqui Não é um clã Eu acho que eles só Fecharam PT Pra jogar mesmo Mas esse Mino É ruim Nossa, o Mino Ele é do mesmo clã Do Grok, mano O Grok Ele tá com o frag bem ruim Ele pegou 2 kill E 3 assistências A gente foi ver Ele participou de 5 kills Mesmo do Mino Só que na minha opinião As jogadas Que o Grok fez Que efetuaram em kills Foram mais importantes Porque foram praticamente Em cima do Harate Enquanto o Mino Não fez nada, sabe Essas assistências que ele deu Foram genéricas Foram assistências assim Não em momentos decisivos Tá ligado Já as assistências Do Grok Até o kill Que ele pegou Foi em momentos Mais decisivos Mas enfim O time não tá jogando Nada Tá tudo na mão Do Mobazen Tanto que ele já tá Praticamente full life Ali, ó O Grangerzinho Tá com crítico Penetração Tá complicada A coisa pra ele Mas, ó Enquanto o Granger Já tá cavalo Full build Tirando o Grok E tá com o imortalzinho Mano O Mino não tem Uma defesa física Por enquanto Ó, o Mino Vai tentar uma play agora Mas nem Enche a fúria Conseguiu Rapaz O Kai já tá tendo Que botar a base Ele desistiu Rapaz Nossa Nossa Vai Mino Uta, fi É agora, fi Faz seu nome, fi Vai Mino Aê, mano Pena que o Mobazen Tá focando Errado Nossa Nossa, mano O Mobazen Foi finalizado Nossa O Mobazen Ficou focando Não, ficou focando Errado na minha opinião Porque era Era TF, né Acho que como era uma TF Acho que era mais importante Ele focar os caras, né Velho Porque dava pra ter matado o Kaja Enquanto isso Ele acabou focando O Bloom Acabou sendo finalizado Nossa, o Ling Não tá dando dano Nenhum, velho Ele não consegue nem matar a Lolita Matou Matou, beleza O Herod tá cavalo demais Lá vai o show Partiu o showzinho Na agressividade Só que não O Lord Não pode chegar no Nexus O Broca Chegou ali pra contestar Se eu sou o Broca Eu faria uma parede Nas costas do Exborg Ali, velho Aí Fez uma boa parede Mas demorou demais Showzão acabou Salvando ali o Mano, esse teleporte do Ling Não serviu pra nada Nessa partida Nossa, velho Conseguiram segurar o Nexus A Carrie nasceu Vai finalizando O Nexus tá quase caindo E o Nexus cai, mano E o time do Bobazene Foi pra vala Meu filho Não jogou nada, mano Nossa O Bobazene jogou Cara Eu acho que ele jogou super bem Comparando com o time dele Ele jogou extremamente bem Mas o time dele, mano Nossa Os caras jogaram mal, hein Eu não sei se eu tô sendo muito crítico Obviamente que essa é a minha visão de jogo Vocês dão a visão de jogo de vocês Mas esse stun Que esse mino, mano Esse mino Você tinha que Meia hora Só de soco na guela Que maluco ruim, velho Mano O mino É só levantar a fúria O time teleportar, mano O cara não conseguia fazer isso, velho Ele não tinha um time da ult Tá ligado Ah, o do show fez o que pôde O show, o AD sofre mesmo O Linger Nossa Eu quero nem comentar, mano Mas é isso aí, galera E aí Beleza? Outro react do Bobazene E ó Pra você que não viu Vai lá ver ele jogando de Granger Vai Beleza, galera Até a próxima, então Valeu Tchau Tchau